a crista mente que quer dar uma saída né já no outro dia ela já quer dar uma saída para vir aqui? não, sair um pouco, viajar um pouco, sair para algum lugar ela vai sair com o dom? ah sim você vai entrar aqui? é onde está esse carro parado? é um desse aqui também e o mais novo? é, esse é zerado tá, 10 reais, 3 reais, 39 reais mas é legal porque também não precisa vir muito, muito cedo né Ju? é, falar Patrícia aí de casa umas 10 horas, umas 10 e meia, é que vai chegar 11 e pouco? se tiver chuva, não sai mais cedo, se tiver o tempo bom, pode sair faltando meia hora é tudo, com o tempo de chuva, saindo mais cedo melhor é mais de noite né? é tá, tá, tá tá